Não é pode não, eu tô cansado de tirar maelão Não é pode não, eu tô cansado de tirar maelão Não é pode não, eu tô cansado de tirar maelão De saudade, quando o Soforo jogava com vontade Jamais de saudade, quando o Soforo jogava com vontade Jamais de saudade, quando o Soforo jogava com vontade